Oi turma, como vocês estão? Olha só, espero que todos estejam muito bem. Lembrem-se em casa que a pandemia não acabou, isso mesmo. Então há necessidade de continuarmos nos cuidando, tá certo? Eu estou muito feliz por estar novamente nessa aula junto com vocês. E a nossa aula de hoje será de matemática. Para quem esqueceu, eu sou a professora Marilane Moraes e eu conto com a sua participação aí de casa na aula de hoje, tá certo? Hoje nós vamos continuar estudando sobre situações-problema, isso mesmo. Nós já estudamos sobre esse assunto e vamos dar continuidade. Vamos estudar um pouquinho mais. E para isso eu trouxe aqui hoje várias situações, para que nós possamos analisar juntos. E deixa eu te lembrar, nas aulas anteriores, aulas passadas, eu te falei sobre alguns pontos importantes em uma situação-problema, para a resolução de uma situação-problema, isso mesmo. Quando nós nos deparamos com uma situação, nós precisamos analisar todos os dados que o problema nos dá atentamente, isso mesmo. Temos que observar os dados, temos que estar atentos à pergunta, ou seja, ao que nós temos que solucionar naquela situação-problema. Olhem só. Já falamos e agora? Agora nós vamos exercitar, isso mesmo. Nada melhor do que resolvermos várias situações para garantirmos o nosso aprendizado na aula de hoje. Então eu te convido comigo a estar pronto e aprender bastante, tá certo? Vamos no cartaz junto comigo? Olhem só. Paulo e Vinícius estavam contando seus bonecos de brinquedos. Paulo tem 12 bonecos e Vinícius 8. Quantos bonecos tem os dois juntos? Olhem só. Temos aqui Paulo e Vinícius. E é claro que eu trouxe eles para participar da nossa aula. Aqui estão. Aqui temos o Paulo e aqui nós temos o Vinícius. Isso mesmo. Vamos observar na nossa situação-problema todos os dados que estão nos dando? Vamos lá juntos? Vamos então. O que os meninos têm? Então, o que é que Paulo e Vinícius têm? Vamos lá? Eles possuem o quê? Eles possuem bonecos de brinquedos. Muito bem. Quantos bonecos Paulo tem? Paulo. Aqui está Paulo. Paulo tem 12 bonecos, certo? Muito bem. Quantos bonecos Vinícius tem? Vinícius possui 8 bonecos. O que o problema quer saber? O problema quer saber, crianças, quantos bonecos os dois têm juntos? Então, é isso aqui que o problema quer saber. Quantos bonecos os dois têm juntos? E agora eu te pergunto, como nós podemos fazer para solucionar essa situação-problema? Nós temos aqui Paulo e nós temos aqui o Vinícius, certo? Cada um possui uma quantidade de bonecos. Vamos ver juntos? Olha só. Paulo tem 12 bonecos. Aqui estão os bonecos de Paulo. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aqui está a coleção de Paulo. E Vinícius? Vinícius, nós acabamos de ver que tem 8 bonecos. Isso mesmo. 2, 4, 6, 8. Aqui está a coleção de bonecos dos meninos. E o que o problema quer saber? O problema quer saber quantos bonecos os dois, Paulo e Vinícius, têm juntos. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos juntar a quantidade de bonecos de Vinícius à quantidade de bonecos de Paulo. Isso mesmo. Então, vamos lá. Nós temos aqui 12 bonecos, certo? Então, nós vamos acrescentar aos 12 bonecos os 8 de Vinícius. Então, vamos lá. Temos 12. Vamos contar juntos. Então, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha só. Aqui está a resposta. Acabamos de solucionar a nossa situação problema. Isso mesmo. Os dois meninos juntos possuem 20 bonecos de brinquedos. Muito bem. Então, agora vamos para a nossa próxima situação. Vamos tirar de cena os bonecos dos meninos. E vamos à nossa próxima situação. Olha só. No álbum de figurinhas de Ana, ela colou 8 figurinhas. Mas, ainda faltam 7 para completar o álbum. Quantas figurinhas terá o álbum completo? Bom, a situação agora mudou. Não temos mais bonecos. Nós estamos falando de um álbum de figurinhas. E agora nós temos a Ana. A Ana começou a montar o seu álbum, certo? Com a quantidade X de figurinhas. Mas, falta uma outra quantidade para completar o seu álbum. Trouxe aqui para vocês o álbum de Ana e as figurinhas que faltam. Mas, vamos analisar junto as perguntas e explorar as informações que nós temos nessa situação problema? Então, vamos juntos. O que Ana possui? Ana possui um álbum de figurinhas, certo? Quantas figurinhas ela já colou? Olha só. Ela já colou 8 figurinhas. Então, ela colou 8 figuras. Muito bem. Quantas ainda faltam colar? Faltam 7 figurinhas, certo? Então, faltam 7 figurinhas. E o que o problema quer saber, crianças? O problema quer saber quantas figurinhas terá o álbum completo. Então, essa é a pergunta que nós precisamos responder. Bom, nós temos uma quantidade inicial já colada no álbum e aqui está o álbum de Ana. Olhem só. Aqui está o álbum de Ana, certo? Ela já colou as 8 figurinhas. Vocês conseguem contar aí de casa, não é mesmo? Ela já colou aqui as 8 figurinhas. Muito bem. E o problema nos fala que para completar o álbum, falta ela colar quantas figurinhas? Vocês lembram? 7. Muito bem. E ele quer saber a quantidade de figurinhas ao todo. Então, vamos colar as figurinhas restantes aqui do... As figurinhas restantes do álbum. Vamos lá. Vamos colar aqui, então, a figura de número 1. Olha só. Colamos uma figura, duas figuras. Vamos agora, então, para a terceira figura, a quarta figura. E nós sabemos que temos que colar mais 7. A quinta figura, a sexta e, por fim, temos aqui a sétima figura. Olhem só. Então, crianças, colamos as figurinhas restantes, não é mesmo? E o que o problema quer saber? O problema quer saber quantas figurinhas terá no álbum completo. O nosso álbum já está completo, então, vamos contar as nossas figurinhas agora? Quantas figurinhas nós temos? Nós tínhamos 8 figurinhas. Vocês lembram? Essas 8 já estavam coladas. E ela colou mais 7. Então, vamos ver quanto que fica? 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha só. Essa é a resposta do nosso problema. Então, o álbum completo de Ana terá 15 figurinhas. Muito bem. Vamos para a nossa próxima situação lá no cartaz. Bianca e Ana Júlia estavam organizando seus laços de cabelo. Bianca tem 6 laços e Ana Júlia tem 9 laços. Quantos laços Bianca e Ana Júlia tem ao todo? Olha só. A situação agora é outra. São duas meninas e elas estão contando, contabilizando a quantidade de laços. São vários laços. E elas são tão legais que elas me emprestaram todos os seus laços e estão aqui na nossa aula de hoje para podermos resolver essa situação, problema juntos. Isso mesmo. Então, vamos observar os dados que estão sendo nos dados e vamos juntos responder a pergunta desse problema. Então, vamos lá. Para isso, eu trouxe aqui um instrumento de organização de laços, que as meninas também me emprestaram, tá certo? Então, eu vou colocar ele aqui para nós respondermos juntos essa situação. Então, vamos lá. Temos aqui. O que Bianca e Ana Júlia possuem? Elas possuem o quê, crianças? Elas possuem laços de cabelo. Olha só. Muito bem. Elas possuem laços de cabelo. Quantos laços são os laços de Bianca? Bom, Bianca, aqui está a Bianca. Bianca tem seis laços. Certo. Quantos de Ana Júlia? Ana Júlia já tem nove laços. E o que o problema quer saber? O problema quer saber qual será a quantidade de laços ao todo. Ou seja, juntando os laços de Bianca e os laços de Ana Júlia. Então, olha só. Nós temos aqui os laços das meninas. E nós vamos fazer primeiro a organização. Lembram que Bianca organiza uma quantidade de laços. Qual é essa quantidade? Bianca organiza seis laços. E Ana Júlia já organiza a quantidade de nove laços. Então, vamos fazer essa organização juntos? Olhem só. Essa primeira tirinha será a de Bianca. Então, nós temos que colocar aqui seis laços. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Muito bem. Aqui estão dispostos os laços de Bianca. Agora, vamos organizar os laços de Ana Júlia, que são nove laços. Então, nós temos aqui um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Olha só. Agora, para responder, o que nós temos que fazer? Nós temos que juntar isso mesmo. Os laços de Bianca aos laços de Ana Júlia. Como vamos fazer isso? Vamos lá. Já temos nove aqui nos de Ana Júlia. Vamos contar a partir de nove nos de Bianca? Então, vamos lá. Já temos aqui nove. Então, dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Muito bem. Vamos agora para o nosso próximo problema. Nós temos aqui agora a situação da professora Laura. Isso mesmo. A professora de Laura colocou seis lápis em seu estojo e perguntou quantos lápis faltavam para completar dez. Laura ficou com dificuldade em responder. Vamos ajudar Laura? Olha só, crianças. Vamos fazer aqui na mesa juntos. Certo? O problema nos fala que a professora de Laura colocou seis lápis dentro do estojo. E aqui eu tenho os seis lápis de Laura. E pede para ela continuar colocando dentro do estojo uma quantidade até completar dez. Então, vamos lá juntos. Vamos ajudar Laura? Nós temos seis. Vamos contar a partir? Sete. Oito. Nove. Dez. Vocês conseguiram identificar aí de casa? Muito bem. Para completar, nós precisamos colocar quatro lápis dentro do estojo. E é isso, crianças. A nossa aula está encerrando aqui. Eu te agradeço por ter participado aí de casa. E não se esqueça, continue estudando. Acesse a essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até mais. Tchau, tchau.